E o que eu mais gostei foi que o Neymar jogou diferente daquilo que ele joga no Barcelona. Ele não jogou nem para os flancos, direito ou esquerdo, e principalmente ele flutuando na frente como camisa 10. Fez o gol, participou de todas as jogadas, só que eu tenho um pouco...